Música Da ae galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Hoje, estou aqui no MTA O outro multiplayer do SEMP E vou mostrar para vocês hoje ele E um servidor muito legal que eu encontrei nele Logo que vocês vão ver qual é Então, diferente do SEMP Ele possui uma área de menu Onde você pode escolher várias opções aqui Tal como o Map Editor que eu falei no vídeo anterior As opções para a gente mudar o gráfico Como tu quiser registrar Server Browser Kick Connect, etc Rocha Game também Então, eu vou jogar aqui no servidor que eu achei Que eu achei bem legal Como eu já tenho ele entrado no favorito Está aqui em cima o IP Vou conectar Agora ele vai conectar E sempre quando tu entrar no servidor Ele vai pedir um update Para baixar as novas coisas do servidor Aqui agora ele está baixando coisas novas Ah, são 3.61 MB Vai demorar um pouquinho Então eu vou pausar o vídeo aqui E quando eu terminar de baixar Eu volto Senão o vídeo vai ficar muito grande Fui Voltei Que legal hein Tomei Desconect pela primeira vez E bem na hora que eu estava gravando o vídeo Anyway, vamos continuar aqui o tutorial Então Minha humanidade está no 2500 Então Quer dizer que eu não matei ninguém ainda Ao contrário De zumbis ali Quando a gente mata Vai aumentando Headshots também A minha humanidade vai diminuindo Quando vão matar Se eu mato tipo sobreviventes assim Pessoas inocentes Então Isso daqui vai ficando vermelho E a minha skin vai mudar Vai para ficar Vai para uma de terrorista Aqui embaixo A temperatura Quando estiver baixo Tem que pegar e fazer fogo Senão tu morre de frio Aqui a água Bebida Sede Sede Se está com sede Vai ficar vermelho Isso daqui Daí tu tem que tomar água Ou suco Ou refri Aqui é o sangue Quando tu começa a sangrar Isso daqui vai ficando vermelho E se tu não usa Uma bolsa de sangue Ou um magic kit Tu vai morrer daí Sangrando E aqui é a comida Quando fica vermelho Isso daqui É porque tu está com fome Então tu tem que comer No Jota Tu abre o inventário Aqui no inventário Eu tenho Um painkiller E uma Bateria de lanterna Então Vamos dar um rolé Aqui então Ver se a gente acha Alguma coisa Eu Estou na cidade Aqui É um lugar Meio ruim Porque tipo Todo mundo joga No campo Lá pelo sertão Olha um zumbi lobo Vamos correr dele Acho que não vê Traz a gente Mais zumbis aqui Olha uma roda Aqui também é preciso De Opa Tem coisas aqui no chão Como vocês podem ver aqui Apareceu o gear ali no canto Olha Ai sai zumbi Quando aparecer aquele gear Tu aperta a Jota Ai zumbis estão atrás de mim Daí tu vai poder Recolher as coisas do chão Deixa eu dar uns Rolando esses zumbis aqui Antes Vem zumbisada Vem Eu vi um entrando aqui Ai Por que não subiu uma vez Vou mostrar pra vocês aqui então Vamos rápido Rápido Parece gear Parece gear Ai Jota Vamos ver Aqui tem uma roda E uma Garrafa Vazia De Refrigerante Cada Coisas dessas aqui Tem um peso E como eu tenho Só 10 espaços Na minha mochila Ela é muito ruim Eu não vou conseguir levar Olha só a roda Por enquanto tem um Um espaço só né Vou pegar a roda Pera ai Tem que dar Jota de novo Foi pra 3 Ocupou 2 espaços A roda Tipo Daí se tu quer achar Construir um carro Tu tem que Achar o carro Na rua Daí tipo Quando tu entrar nele Vai pedir o que precisa nele Daí tipo Tem que pegar Se pedir A engine Que é o motor 4 rodas E depois Daí tu cria o carro Mas daí é preciso Petróleo também Daí tu tem que pegar Uma garrafa vazia Parece Não Tem que pegar um Bagulho De pegar a gasolina Agora não sei Qual o nome dele Esqueci Daí tu Tem que ter também Uma garrafa vazia Parece Também Pra tu poder Botar o petróleo Dentro dela E depois Tu põe ele No teu veículo Ai Só tem zumbi Aqui me seguindo Aqui um bagulho De bombeiros Diferente Também aqui Do DayZ Os itens Não spawn Em lugares aleatórios No mapa inteiro Em todo As sandras Então Não é Que tu vai Num corpo De bombeiros Que tu vai achar Item bom Que nem No DayZ Normal Original Então Esse primeiro vídeo Aqui só foi um tutorial Ensinando as coisas Básicas De como jogar Aqui um corpo De um cara Tu pode também Roubar as coisas Do corpo Do cara Ele era um bandido Olha a skin dele Bem que eu falei Ele devia estar Comunidade baixa Vamos ver o que ele tem Tem nada Já passaram aqui Pegaram as coisas dele Quando as pessoas matam As outras Elas pegam E fico roubando As outras É um saco isso Já morri um monte De vezes Mas agora Já aprendi um pouco A como sobreviver Aqui E não morri Então ainda E espero não morrer Também né Vou gravar Mas eu Eu quero não morrer Então No próximo vídeo Eu vou gravar Com Com o Infinity E com o Truth A gente vai Ir pro Sertão Que é mais divertido Vamos jogar junto também Um protegendo o outro Buscar por armas E experimentos Pra continuar Vivendo Então Certamente Vocês vão viver Direto no mato No próximo vídeo Junto com eles Lá Tentando sobreviver Então é isso galera Eu queria agradecer A presença de vocês aí Espero que vocês tenham gostado Eu realmente Estou adorando jogar Nesse servidor aqui Porque é totalmente Diferente dos outros Que eu já joguei Apesar de eu não ter mostrado Tantos Modos De jogo Lá no SEMP E eu fiquei sabendo Desse daqui No MTA E gostei bastante Porque Era exatamente O que eu estava pensando Em fazer Só que como eu não sou Scripter É impossível fazer Mas ainda bem Que esse cara aí Decidiu fazer Olha aqui um hambúrguer No chão Vou precisar Pistol amo Grenade Ah Granada Hitpack Morfina Opa Vamos pegar uma granadinha Então Granada é bom ter né Contra player Munição de pistola Também Agora o que mais Que eu pego aqui Não sei porque Que esse hitpack Aqui Eu acho que Esse daqui É o bagulho Do Pra te poder pegar Gasolina Creio eu que é Se não vou pegar Mais nada aqui Porque Mais nada disso Não interessa Então Tem um hambúrguerzinho Já ali Não tenho Ué Mas tinha um hambúrguer No chão ali né Que estranho Vamos ver se não está aqui Não está mesmo Que estranho Tá então Vou parar de gravar por aqui No próximo vídeo Eu O Truths E o Infinity Vamos Tocar O puteiro Por tudo É isso daí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Por favor Deem um joinha E se gostaram muito Favoritem Pra me ajudar Na divulgação Na divulgação Do canal E pra mim Ficar felizão Uma base militar Aqui Vou dar um rolé Aqui Agora Então tá É isso daí galera Falou aí Abraço Aí galera Tô voltando aqui Rapidão Só pra mostrar pra vocês O que eu peguei Naquela base ali Nessa base No navio aqui Peguei essa skin Aqui de civil Muito tri E uma arma também Como eu tinha pegado Munição antes Eu achei agora a arma Vamos usar então Aqui a arma Opa 17 balas Ó Já tem alguém ali dentro Pra que colocar essa cerca ali Não sei quem colocou E não tem como eu abrir Então eu vou sair aqui da base Vou ver se dou a volta Lá por cima Então é isso daí galera Agora eu vou lá mesmo Fui Tchau 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 Tchau